Olá, bom dia, bom sábado pra você, hora do esporte aqui nos canais da TV Sim e da Record News. Bom dia pra você, Rodolfo. Bom dia, Juliana. E Juliana, estamos aqui nesse lugar que a gente adora fazer esporte, sim, na Curva da Jurema, na nossa belíssima Ilha de Vitória. E Juliana, vamos começar falando de Canoa Havaiana? Vamos embora, é um dos assuntos de hoje, né? É um dos assuntos de hoje, porque reconhecida pelo intenso contato com a natureza, o forte apelo de condicionamento físico e mais recentemente ainda a qualidade de vida, a Canoa Havaiana virou uma paixão de um senhor de 80 anos. Olha que bacana. Vamos conferir então essa reportagem? Vamos conferir essa história, vai. Seu Zé Lindo é um apaixonado por canoagem. O esporte faz parte da sua vida três vezes por semana. Mas ele é daqueles que, se deixar, está todo dia na água com seu remo na mão. Não parece, tá? Mas este senhor cheio de disposição tem 86 anos. O amor pelo esporte náutico começou graças ao incentivo do filho há cerca de oito anos, quando viu o pai um pouco abatido. Eu já sou praticante em Canoa há bastante tempo e meu pai estava saindo de um tratamento de câncer e um dia ele foi fazer uma visita pra mim na empresa e eu não reconheci meu pai. Falei assim, não, esse cara aí não é meu pai. Meu pai sempre foi muito forte, muito vital. E aí eu convidei pra fazer uma remada, meio despretensiosa, ele nem sabia muito o que ele ia fazer e eu acabei jogando ele no mar. E ele adorou. Nós fomos lá atrás do mangue de Vitória, que é incrível, uma vista incrível, uma fauna maravilhosa. E ele apaixonou já no primeiro momento. Foi amor à primeira vista. Depois disso, o convite partiu do seu Zé Lindo. O mosquito da Canoa picou meu pai. Agora ele vai com força, eu tenho certeza. E aí ele foi se desenvolvendo e aí eu coloquei ele num clube da minha confiança, que é o Vitória Vá, que é um clube incrível, com pessoas que abraçaram meu pai e hoje ele é o mascotão da galera. E ele confirma. Gostei de primeira, coisa maravilhosa. Eu nunca mais deixei de remar. Estou aí já há uns oito anos remando e eu sempre fui esportista, sempre fiz alguma coisa. Fiz judô, fiz essas coisas todas. Mas a Canoa é apaixonante, viu? É apaixonante mesmo. Para seu Zé Lindo, este é o melhor esporte do mundo. E aqui neste cenário deslumbrante, ah, melhor ainda. A amizade, terapia, esse ar de manhã, essa natureza, você vê essas gaivotas por aí, golfinhos, tartarugas. E é uma beleza, esse é maravilhoso. Gente, eu acho que a melhor coisa do mundo é remar. Não tem outra coisa não, viu? Sou apaixonado por remor. Fernando, que também é um apaixonado pela canoa, diz que é mais que um esporte, é um estilo de vida. Primeiro que a nossa raia aqui é incrível, né? E quem gosta de natureza, quem gosta desse contato com o mar, com o vento, com o sol da manhã, ele é um esporte completo para isso. Porque ele vai te colocar dentro de uma natureza incrível e a socialização é muito grande. Então, assim, a gente consegue amigos que a gente jamais imaginou que fosse ter e de idades variadas. Então, a gente tem um mix de pessoas praticando a canoagem hoje aqui no Espírito Santo, que nos permite ter essa integração entre os mais velhos, com os mais novos, com as crianças, com quem quer competir ou não. Quem quer só passear, quem só quer contemplar a natureza. Então, é difícil não gostar. E o filho do seu Zé Lindo não tem dúvidas que a canoa ajudou, inclusive, a salvar a vida do seu pai. Ele passou um bom tempo na UTI e os médicos disseram que o que salvou o meu pai foi a quantidade muscular que ele tinha. Então, assim, os músculos ajudaram o vírus, né? O Covid, não atacar os órgãos vitais em uma velocidade muito rápida. Então, primeiro, eles foram, os músculos, e foi isso que fez o meu pai sobreviver. Isso aí é unânime de todos os médicos que passaram por lá. Os próprios médicos relataram na época do acontecido. Eu estava com um problema muito sério de Covid, além de ter tido câncer, estava com Covid, estava no hospital. Inclusive, meus médicos eram remadores, que me visitaram todos os dias. E como disse um dos médicos lá mesmo, disse, olha, o que salvou foi o seu pulmão, porque você tem o pulmão muito bom, a do rebo, porque ele também é remador, você tem o pulmão muito bom e o que salvou você foi Deus, claro. Mas o que salvou você foi o pulmão que você tem. Um esporte que entrou na vida do seu Zé Lindo como diversão, terapia, saúde e física, mas que já virou coisa séria. Ele já participa de competições e é um vitorioso. E olha, tem desafio pela frente. Tenho um punhado de medalhas. Eu consegui ser campeão brasileiro pelo Gund Master, eu consegui ser campeão brasileiro e volta da ilha, por vitória, por aí afora, então já consegui competir. Meu filho é um competidor nato e a gente vai tocando, vai vivendo e competindo mesmo. Eu tenho um bom punhado de medalhas já, viu? Bacana e já tem desafio pela frente, que eu estou sabendo. Sim, nós teremos um desafio agora em novembro, que é o sul-americano. Eu estou doido para que chegue isso aí. É o Gund Master, viu? É difícil arranjar a gente com essa idade para remar, mas eu estou aí, viu? Onde tem uma vaga para um Gund Master, o meu pai está sempre na janela de disposição, né? Porque ele tem uma disposição muito grande, ele é um cara muito vital, muito alegre, muito feliz e ele contagia todo mundo que está perto dele. Seu Zé Lindo é categórico. O remo transformou a vida dele e pode transformar a sua também. Vem um remar, vem idoso, não tem problema de sexo, mulher, criança. Vem remar, vem. Vem que você vai ver a diferença, viu? A diferença de amizade que você vai ter, a maneira de agir. É diferente. É o que eu digo às pessoas que às vezes vem remado e depois fica meio mole. Eu falo assim, você, como diz na minha terra, você é um baitaca. Baitaca é o cara de vacar. Parabéns, Lucila. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos aí para isso. Venham remar, gente. Venham remar. Vocês vão ver a diferença, viu? Juliana, agora vamos dar uma olhada na história do Kawai Kogo. Ele tem apenas 12 anos e foi para Portugal para curtir o sonho de pegar ondas lá em Portugal. E tem muito pela frente ainda, né? O futuro progressou. Vamos conferir essa história. Bom dia, bom dia, você ligado no Esporte Sim. Eu sou o Hugo Caiado e estamos aqui no Aeroporto de Vitória acompanhando o embarque do campeão de surf Sub-20, Kawai Kogo, que está embarcando para a sua temporada em Portugal. Fala, galera. Eu sou o Kawai Kogo, sou surfista, moro na Barra do Juku, no Espírito Santo. Já viajei para vários lugares diferentes, para Salvador, Peru, para a Indonésia, para Maldivas. Agora estou indo para mais uma aventura, para Portugal. Eu pago minhas viagens vendendo umas bananinhas, eu venho desde os meus 9 anos e é assim que eu pago todas as minhas viagens. Estou muito feliz de realizar mais um sonho, um sonho com essa viagem para Portugal desde os meus 9 anos. Eu comecei a vender bananinha para isso e agora estou muito feliz de conseguir realizar esse sonho. Minha rotina, eu surfo umas 3, 4 vezes por semana, eu tento, porque eu tenho uma rotina de escola, de estudo muito puxada. Eu tenho inglês com mão, eu tenho minha rotina escolar. Minha mãe fala que eu tenho que ser um bom aluno, senão eu não surfo. Eu acho que até que eu sou um excelente aluno, estou entre os melhores da minha sala, estudo no Santa Dama, uma escola muito boa. E lá tem que ser um bom aluno, senão não tem surf. Para quem também quer seguir essa carreira de atleta, surfista profissional, o segredo é não desistir. Ser feliz é um também muito importante. Não esperar nada cair do céu, porque não cai de mão beijada, você tem que se esforçar. E a vitória vem com a consequência do seu treino, né? Por causa de se divertir, aprender, treinar. E a vitória vai vir como consequência. Sou atual campeão sub-12, capixaba. Esse ano vai ser um pouco difícil conseguir esse título, porque a última etapa eu vou perder por conta dessa viagem. Mas o importante é agora se divertir, ainda sou uma criança. Daqui a pouco vai ter essa fase que eu vou precisar desses títulos, mas ainda não está nela. Focar nessas viagens muito boas, que eu consigo me divertir, aprender e evoluir. Agradecer muito a Deus, sempre colocar pessoas boas no meu caminho, ter feito, conseguir fazer várias viagens. Minha mãe e meu pai, por sempre estar comigo. Valeu! Juliana, agora mudando de assunto, vamos falar da exposição fotográfica contando a história da capoeira de forma itinerante. Ele, o repórter que está sempre do flagra, diretamente de Cachorro de Capemirim, Samuel de Fraga, mostra pra gente. Vai, Samuca! A mostra contou a trajetória de mestres da capoeira, professores e instrutores da cidade. Além da exposição, foi realizado o batizado dos alunos que participam do projeto Capoeira Inclusiva, no bairro São Luiz Gonzaga. E foi oferecido um delicioso café da manhã aos visitantes, que também puderam conhecer de perto objetos utilizados na prática do esporte. E o encerramento foi marcado por uma grande roda de capoeira, que tem muitos adeptos na cidade de Cachoeira. Vamos até Linhares, porque tem mais uma edição do quadro. Mandou bem, uma paratleta lá da terra do Cacau, de Linhares, mandou bem na terceira etapa estadual de jiu-jitsu e levou a medalha de ouro pra casa. E quem mandou bem foi o Rafael Barbosa, que neste mês participou da terceira etapa do torneio estadual de jiu-jitsu. Ele lutou contra o também paratleta Reinaldo, morador de Vitória. A luta foi muito estudada e bem difícil, mas após cerca de três minutos, Rafael conseguiu vencer a luta por meio de uma finalização. E conquistou o primeiro lugar no pódio. Rafael é atlanta da Academia Maguila Team e já se prepara para novas etapas do torneio. Show de bola, hein? E a seguir você confere as notícias do futebol. Este fim de semana acontece a final do campeonato capixaba da Série B, hein? Nós vamos fazer uma pausa aqui nesse postinho rapidinho, mas não sai daí não, que a gente volta já. Estamos de volta com o Esporte Sim. Agora chegou a hora de falar do campeonato capixaba da Série B, não é isso, Rodolfo? É isso aí, Juliana. Neste sábado tem lesão, né? Lesão na competição, não é isso? Isso mesmo. Jogo único entre Jaguaré e Rio Branco de Venda Nova no estádio Kleber Andrade. Que horas, Rodolfo? Quinze horas. Pois é, e vamos ver como é que os dois tricolores conseguiram a vaga para a final e, consequentemente, o acesso para a primeira divisão do ano que vem. Na tela. Campeonato capixaba da Série B. Gols dos jogos de volta das semifinais. Jaguaré e capixaba no estádio Conilon. Segundo tempo, o rairo recebeu uma enfiada de Carlos Vitor e conseguiu achar Marco Dinho livre para só empurrar para o fundo das redes. Gol do Jaguaré, final. Jaguaré 1, capixaba 0. Como o tricolor do Norte havia vencido o jogo de ida no Kleber Andrade por 4 a 0, garantiu a vaga na decisão e o acesso à primeira divisão. Rio Branco de Venda Nova e CTE no Olímpio Perim. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Marquinhos invadiu a área pela esquerda e tocou para Luiz Felipe, livre, abrir o placar para o Brancão Polenteiro. Depois foi a vez de Marquinhos arriscar o chute e fazer o dele também. 2 a 0 para o time de Venda Nova do Imigrante. E de falta, Gustavo Tonoli fechou a conta. Final. Rio Branco de Venda Nova 3, CTE 0. O Brancão, que venceu a partida de ida em Colatina por 2 a 1, ficou com a vaga e garantiu o retorno elite do futebol capixaba. Parabéns, hein, Juliana? Parabéns para o Jaguaré, parabéns para o Branco de Venda Nova. Subiram os dois melhores times, agora vamos ver quem vai ser o campeão, né? Isso mesmo, vamos acompanhar aí, né? Vamos acompanhar. Mas, ó, agora vamos dar uma olhada como é que foi a preparação do Jaguaré essa semana para a final. Vamos ver? Vamos ver, agora. Os jogadores realizaram um treino recreativo na tarde dessa quinta-feira no estádio do Conilon, se preparando para a grande final de sábado que será realizada no Kleber Andrade. A partida vai ser única e se houver empate, a decisão será por pênaltis. O técnico Vevé falou sobre a campanha do time. Na realidade, nós tivemos aí uma competição onde o grupo, de uma forma assim generalizada, esteve bastante comprometido, conseguimos resultados. Você vê que nós fizemos nove jogos, tivemos oito vitórias e um empate. Então, jogo a jogo, a gente foi evoluindo, até mesmo porque a gente começou com treze jogadores. Dentro da própria competição, a gente foi formatando a equipe. E conseguimos, né, o principal objetivo, que era o acesso, né, no sábado passado. E agora, essa semana, a gente procurando administrar a euforia das pessoas, né, dos próprios jogadores, nossa também, né, pelo acesso conquistado. E tentando manter o foco, um pouco difícil, mas nós temos um grupo bastante competente. Na realidade, se nós estamos nessa posição, mérito todo deles, né, por esse compromisso, por essa entrega. E estamos aí. Vamos para o sábado agora, jogo final no Kleber Andrade. Eu acredito que a gente tem muito pouca coisa para fazer ou para acrescentar o grupo, né, o jogo em si. Vamos aguardar, vamos ver o que nos reserva até sábado. Apesar dos bons resultados durante todo o campeonato, que colocou o time na Série A do futebol capixaba, é preciso muito esforço e dedicação. A coisa não é tão simples como parece, né, mas quando você pega um grupo que realmente tem a intenção, ele se entrega e busca realmente se comprometer com as causas do clube, né, que é o nosso caso, esse grupo realmente, desde o início, vem demonstrando isso e muito dificilmente a gente não conseguiria essa classificação levando em conta essa determinação desse grupo. Para mim, assim, é motivo de felicidade ter um grupo com essa qualidade, jogadores de com passagem em clubes médios, até bons clubes, e vieram aqui dar seu contributo, né, sua contribuição, então, felizmente, tudo deu certo. VV já teve uma outra passagem no comando da equipe em 2010, quando levou o time da Terra do Café para a semifinal. Em 2009, né, após ter sido campeão pelo São Mateus, eu trabalhei no Jaguaré, recebi um convite em 2010, exatamente, onde a equipe se encontrava, se não me engano, na penúltima colocação, e a gente teve a felicidade de chegar e levar o grupo de 2010 até a semifinal. O jogo com o Vitória no Salvador Costa, aqui foi um a um, e lá, dois a dois. Como o Vitória tinha feito uma melhor campanha, acabou o Jaguaré sendo eliminado. E agora, recebi um convite aí do prefeito, o Marcos, né, na realidade eu tinha também um compromisso já fechado com o atleta da Lagoinhas para a Série D, eu abri mão para ficar à frente desse trabalho, muito mesmo, em convite do Marcos Guerra, depois isso se confirmando com o presidente Wagner também, e dizer que é motivo de alegria, só felicidade. O acesso está aí, o trabalho, graças a Deus, bem feito, não deixar jamais de valorizar realmente esses craques aí que possibilitou que isso viesse a acontecer. O clima é de tranquilidade, mas todos sabem que apesar da conquista do acesso à Série A, o título será um presente para completar com sucesso o trabalho realizado. Agora é coral o trabalho que foi feito agora no decorrer do campeonato, né, porque a gente conseguiu o objetivo do clube que era o acesso e agora a gente vai em busca do título para terminar bem feito esse campeonato, um trabalho perfeito que a gente fez aqui no Jaguaré. É um momento maravilhoso, né, para um jogador, onde o jogador sempre almeja chegar nessa situação, né, que é disputar um título em uma competição e a gente vem trabalhando, né, para chegar nessa conclusão e tomara que a gente saia com o título nesse sábado. Para o volante do Jaguaré que já disputou outras decisões, é preciso segurar as emoções. Não, as emoções estão tranquilos, porque, graças a Deus, já passei por essas partes já, né, dessas competições, e é só evoluir mais um pouco e saber que a parte nervosinha sempre acontece, né, mas, no nome de Deus, a gente vai estar tranquilo nessa partida. O presidente do clube disse que o acesso do time à Série A é uma vitória de todos os torcedores após 13 anos de muita luta. É, agora com acesso à Série A, né, tira um peso das costas da gente, né, é um 13 anos sem participar da competição e da elite do futebol capixaba. Esperamos domingo lá, sábado, aliás, contra o Venda Nova, realizar uma grande partida e almejar. Eu sempre almejei ser campeão. Subir seria um objetivo também, mas ser campeão também nunca fugir dos nossos planos, do nosso time. Do norte, vamos para o sul agora conferir como foi a preparação do Brancão Polenteiro. O time vem de oito vitórias e um empate. Na final da Série B, o Rio Branco de Venda Nova vai enfrentar o Jaguaré com a vitória sobre o Colatina por 3 a 0 na tarde do último domingo no estádio Olímpio Perim em Venda Nova do Imigrante no jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba Série B 2024. O Brancão garantiu acesso à vaga na final. No comando do clube, Erivelton, a equipe treina pesado para o jogo que promete. E em entrevista por videochamada, ele falou da expectativa para o jogo. pela característica dos jogadores e pela forma com que os times jogaram ao longo do campeonato, nós do Rio Branco acreditamos que os dois times vão entrar com esquema tático ofensivo. Os dois times vão buscar vencer o jogo. A expectativa nossa, da diretoria e da comissão técnica, era sim de fazermos uma excelente campanha pelo nível técnico dos nossos atletas. E confesso que para todos nós os resultados foram ainda melhores, pois fizemos a melhor campanha ao longo de todo o campeonato da Série B. Elivelta Natural de Venda Nova do Imigrante está no comando do clube desde 2018. Em outras edições do Capixabão, o time se destacou em 2018 com o terceiro lugar, em 2019 com o sexto lugar, em 2020 foi campeão, em 2021 vice-campeão e em 2022 ele foi rebaixado. Mas para o clube, o resultado desse ano foi melhor do que o esperado e o acesso à Série A do Capixabão é uma grande conquista. A classificação para a Série A 2024 veio na hora certa para o clube de Venda Nova do Imigrante, o que vai trazer um espetáculo de futebol capixaba para os espectadores. E o jogo único da fase final acontece nesse sábado a partir das 3 da tarde no Kleber Andrade. E se houver empate em tempo normal, a disputa do título vai para pênaltis. A conquista do acesso para a Série A do Capixabão é uma grande conquista para nós do Rio Branco Futebol Clube, como também gostaríamos de deixar os agradecimentos aos nossos atletas, à nossa comissão técnica e principalmente aos nossos patrocinadores, pois sem eles nós não conseguiremos estar disputando a Série B. A avaliação da nossa comissão técnica é que será um jogo extremamente difícil, não só pela qualidade técnica dos jogadores, mas também por ser uma final onde tenho certeza que os dois times, embora já estejam classificados para a Série A do Capixabão do ano que vem, mas os dois clubes vão querer sair com o título de campeão da Série B. É, Juliana, agora saindo do futebol profissional, vamos para o futebol amador, que foram definidos os primeiros finalistas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro de Itapemirim 2023. Isso aí, a gente mostra todas as regiões, né, Rodolfo? Isso aí, vai. Em dois jogos eletrizantes, as equipes entregaram partidas bem disputadas e cheias de emoção, com jogadas de tirar o fôlego das torcidas. No quadro aspirante, os times do Bandeirante e do Vila Real fizeram uma partida acirrada de 90 minutos, que terminou em empate de 1 a 1. A disputa de pênaltis também foi de perder o fôlego, definindo o time do Bandeirante como finalista, por 4 a 3. Já na categoria principal, o Santos do Zumbi vai disputar a grande final. Em um jogo bem disputado, a equipe derrotou o time dos Santos do Mon por 2 a 1. As semifinais foram realizadas no campo do Grêmio Santo Agostinho no bairro Vila Rica. Os finalistas agora esperam os resultados das outras duas semifinais que acontecem aqui no próximo domingo, a partir de meio-dia e 45, no Grêmio Santo Agostinho no bairro Vila Rica, onde é esperado um grande público e a entrada é gratuita. A população tem feito o seu papel, que é realmente ir até o estádio, comparecer, levar sua família, prestigiar os jogos e acompanhar o alto nível técnico que está acontecendo na nossa cidade, no nosso campeonato municipal. Mas eu destaco também não só a presença do público, eu destaco também a parceria que está tendo com as empresas privadas, que estão nos ajudando a realizar o maior campeonato municipal de todos os tempos. A edição do campeonato de futebol Amador de Cachoeiro deste ano contou com oito equipes participantes divididas em dois grupos, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida com 28 partidas. Neste domingo nós teremos mais duas semifinais. O time do Márcio do Bela Vista enfrenta o Unidos do Valão na categoria aspirante e na categoria principal o Márcio do Bela Vista enfrenta o bandeirante do Aquidaban. Serão jogos sensacionais e a gente já convida o público para prestigiar. A tabela completa dos jogos pode ser conferida no cachoeiro.es.gov.br barra futebol 2023. É uma novidade boa, uma novidade bacana pela primeira vez na história do campeonato municipal vai ter pagamento em pecúnia então os campeões do quadro aspirante primeiro e segundo lugar irão receber e do quadro principal também um total de 15 mil reais para os times, né? Dá para comprar uniforme, para comprar bola, dá para se estruturar nesse período que eles vão ter para treinar para disputar no ano que vem o nosso primeiro campeonato que vai ser a Supercopa logo no início do ano. Intervalo aqui no Esporte Sim na volta tem o Oliveira e os destaques da nossa agenda esportiva. Fica com a gente é um instante só. Esporte Sim de volta e chegou a hora de falar com ele. Nosso grande Oliveira. O orgulho de pancas Oliveira ele conversou com o Davi Mapelli que foi destaque no brasileiro de jiu-jitsu sem kimono. Vamos conferir, Juliana. Vai! Atenção, amigos do Esporte Sim, nós estamos aqui na Serra porque nós vamos falar da história de Davi Mapelli uma teta que se destacou no brasileiro da CBJJ sem kimono estando em terceiro lugar. nós vamos saber um pouco da sua história e trajetória agora na tela do Esporte Sim. Então, galera, nós estamos aqui com essa fera, Davi que foi recentemente terceiro lugar no brasileiro. Nós queremos saber um pouco mais da sua história e da sua trajetória. Muito bom ter você no Esporte Sim. Seja bem-vindo aqui. E, Davi, como que você começou no jiu-jitsu? Conta pra gente como que foi a sua inserção nesse esporte. Então, um amigo meu sempre me convidou pra estar participando do esporte e eu sempre, como fui um menino muito gordinho, fui fazer uma aula experimental pra ver como é que você ia gostar do esporte. Acabei gostando e sempre quis ir pra ver se eu emagreci um pouco, né? E tô aí até hoje, né? Me joguei nas lutas e tô gostando do esporte. E nessa brincadeira a gente vê aí que a sua família toda tá inserida no esporte hoje. Como que é pra você? Você veio pra emagrecer e trouxe a família toda com você pra estar nesse esporte agora juntos? Então, pra mim é um privilégio, né? Ter minha mãe, meu pai, o Isaac, meu irmão junto comigo, todo mundo junto, né? É uma união que... A gente não tinha em casa, agora todo mundo tá todos os dias juntos aqui no tatame, né? O tatame uniu a família. Que legal! E na sua trajetória, a gente viu várias medalhas, a gente pode ver o seu trabalho aí tem sido muito bem feito aqui no CETEGUS Jiu-Jitsu. Quais os principais títulos que você já conquistou nessa trajetória que você possa citar pra gente aí? Então, eu fui campeão com e sem kimono sul-americano, campeão pan-americano de kimono e o feito mais recente foi o terceiro lugar no campeonato brasileiro da CBJJ. E você tem algum sonho dentro do esporte que você ainda quer conquistar? A gente já vê algumas conquistas, mas qual é a conquista que você mais almeja nesse momento que passa pela sua cabeça aí? Então, o europeu. A minha meta hoje é ser campeão europeu e campeão mundial. Tô trabalhando duro pra isso. E a gente vê que você já ministra aula aqui também no CETEGUS Jiu-Jitsu. Tem a ideia futuramente de ter uma academia, de viver do esporte? Como que tá isso aí também? Sim, é um sonho, né? Ter a própria academia, o próprio espaço, né? A gente vê, admirando e seguindo os passos do meu mestre, né? O mesmo caminho. É isso aí. E pra galera que quer te seguir, quer te acompanhar, saber onde encontrar o Davi, deixa suas redes sociais aí pra ver e com certeza a gente vai ver você conquistando o mundo aí. É, meu Instagram davimmapele underline bjj mapele com dois L's. Como que é pra você como mãe, Dani, poder participar desses momentos com seu filho e ainda vê-lo conquistando grandes medalhas aí? É um motivo de muita honra, né? Muito orgulho que eu tenho do meu filho. É um filho excelente, né? Esforçado, dedicado ao esporte. E através da dedicação dele, do esforço dele, fez com que a gente tomasse gosto também, né? A gente acha que é velho, mas a gente não é velha não. A gente tá aqui pelos nossos filhos, a família toda e é muito bom treinar. Como que é pra você estar junto com seu filho no tatame, aqui no CT, que é familiar e hoje vocês todos treinando junto e vendo seu filho conquistando grandes medalhas aí no jiu-jitsu? É uma sensação bem gratificante, né? Porque a gente imaginava que ele faria um esporte, né? Mas a dedicação dele nos surpreendeu. E através dele, ele trouxe a gente também pro tatame, né? Então a gente conheceu o jiu-jitsu também através dele e do mestre Guzo. Então hoje a gente disputa campeonato, a gente tá participando porque a gente vê ele, a gente corre atrás tudo pelos filhos, né? A gente quer ver nossos filhos fazendo um esporte e o nosso sonho tá sendo realizado e a gente quer que o sonho dele também continue sendo realizado. Então através disso tudo aí, hoje a gente tá tudo aí, a família toda no tatame. podendo conquistar vários títulos aí sendo destaque no Brasileiro da CBJJ que é um dos campeonatos mais disputados do mundo. O que você tem a dizer do Davi pra galera aí e você que tá fazendo com que ele venha se tornar esse campeão? Então, eu fico muito feliz, né? Porque o Davi desde pequeno sempre se dedicou ao esporte, sempre procurou ser profissional, né? Hoje ele me ajuda a dar aula. Tudo que ele tá tendo foi o que ele plantou, né? Então ele colheu ali desde pequeno trabalhando, treinando duro, dentro da academia no médio esforço, fazendo sua preparação física, correndo até de patrocínios, de apoio, né? Então, o trabalho duro e honestidade sempre leva a colher bons resultados. Então, não tá sendo diferente dessa vez. Eu tenho muito orgulho de ter, além de ser um campeão dentro do tatame, é um campeão fora do tatame, é um exemplo pra molecada, né? Fora do tatame. Então, o mais importante do que se formar um campeão também, é formar um campeão na vida. Dar bons exemplos, né? E você vê aqui uma família, né? Ele veio e trouxe a família toda. Hoje a gente vê todo mundo treinando aqui e aqui é um CT pra família também, né? Como que é pra você ter essa família toda treinando junto, competindo, torcendo junto aí? Cara, foi uma coisa natural, né? Na verdade, primeiro quem veio foi o irmãozinho dele, o Isaac. Aí depois o Isaac parou, veio o Davi, aí veio o Isaac novamente, aí começou o paizão, depois a mãezona e a gente fica muito feliz que isso tornou o nosso CT um ambiente familiar. Hoje nós temos a última contagem que a gente fez, a gente tem 16 três famílias treinando junto, mãe e filha, mãe e filho, pai e filho, marido e esposa. Então pra gente, a gente fica muito feliz, a gente vê que tá no caminho certo, a gente tá plantando uma semente aí do esporte no coração de cada família. de cada família. Então galera, nós falamos com o Davi Mapele e aqui tá toda a família Mapele que treina junto, compete junto, torce junto, vibra junto e isso é esporte aqui na Serra. Nós ficamos muito felizes de contar histórias assim e você que tá aí, que quer treinar, vai com o seu filho, vai com a sua mãe, chama todo mundo que o Jiu Jitsu é pra todos. Nós ficamos por aqui, sábado que vem estamos de volta com muito esporte aqui na tela do Esporte Sim. Boa! E agora é hora de você ficar por dentro de todos os destaques do esporte qualquer. Nossa, agenda esportiva, tá recheada, viu? Já imaginou aprender a praticar um esporte com uma atleta pentacampeã mundial? A Neymara Carvalho está comandando um aulão neste sábado na praia de Carapébus, na Serra, até às 10 horas da manhã. A iniciativa é uma parceria entre ArcelorMittal e o Instituto Neymara Carvalho, onde crianças e jovens vão aprender noções básicas de bodyboard e pegar as primeiras ondas. E também neste sábado está rolando desde as 8 da manhã um grande evento esportivo na Praia do Morro. É a Travessia Marítima de Guarapari com provas de 500, 1.500 e 3.000 metros. Serão premiados os 10 primeiros colocados no masculino e no feminino. Vem aí neste domingo a caminhada de conscientização e prevenção ao câncer de mama do Movimento Outubro Rosa. O evento é realizado pela FEC e será às 8h30 da manhã saindo da Praia de Camburi na altura do Pier de Manjá. Neste domingo também tem Copa Capixaba de Wrestling às 9h da manhã na Arena Jacaraípe na Serra. O evento tem a entrada gratuita. Amanhã de domingo vai começar com a meia-maratona de Vila Velha com distâncias de 21, 10 e 5 km. A primeira largada será às 6h30 da manhã na Praia dos Recifes. Já para quem vai correr os 10 km será na Praia de Itaparica e 5 km da Avenida Gil Veloso na Praia da Costa. A prova terá duração de 3 horas com a chegada no 38º Batalhão de Infantaria do Exército na Prainha. Rodolfo, você já fez CrossFit? Ainda não. Mais uma das promessas do programa. Pois é. Sabe que rolou um super torneio maior da América Latina de Vitória, né? Pois é. A galera pega pesado, viu? Esse evento reuniu atletas de diversas categorias no último fim de semana. Vamos ver. Força, agilidade, precisão e movimentos bem executados. É o CrossFit que tem ganhado a cada dia mais adeptos apaixonados por este esporte. E o maior torneio de CrossFit da América Latina aconteceu em Vitória e reuniu os melhores atletas em uma superestrutura de mais de 15 mil metros quadrados. Esta é a décima edição do campeonato. A gente conseguiu reunir no Espírito Santo a nata do CrossFit que é no Brasil. O CrossFit ele tem três modalidades. A gente tem o atletismo, a gente tem a ginástica olímpica e a gente tem o levantamento de peso. Então unindo esses três a gente consegue trazer o que há de melhor em relação a quem é a pessoa mais condicionada. E é isso que o CrossFit procura trazer. Mas dentro do condicionamento de cada um. Os árbitros ficam atentos a cada detalhe. Presta atenção neste competidor. É o Cacauzinho. Ele tem apenas 12 anos de idade. O corpo todo definido impressiona. O atleta que é de Salvador na Bahia é um fenômeno do esporte. Graças ao Cross. Mas antes do Cross eu já fazia os abdominais em casa, flexão. É uma competição que dá para disputar, dá para brigar. Eu tenho 12 anos que estou competindo no 14 e 15. Você está numa categoria mais? É. Você pretende seguir nessa vida de Cross ter? O pai acompanha em todas as competições e é o seu maior incentivador. Na realidade eu treinava, levei ele na pandemia lá para o boxe para fazer uma aula experimental. Gostou, o coach viu que dava bom, aí continuou. Está aqui até hoje. Mas aí já compete há muito tempo? Já compete já, deve estar participando na décima competição dele já. Ele fala que o filho faz o esporte porque ama e leva como uma diversão. Ele tem o momento dele de lazer, mas também tem o lado dele sério que é de treinamento e dos estudos. É dele mesmo? Dele. Acorda todo dia às 5 e 15 da manhã. A gente conversou com pai e filho um pouco antes da competição começar. Olha aí o Cacauzinho em ação. Agora o que chama mesmo a atenção é o pai enlouquecido na arquibancada incentivando o filho. Ao final da disputa nada melhor do que aquele abraço forte no filhão. Mariana é da Serra e participa na categoria amadora. Ela pratica o cross há 4 anos. Este foi o seu primeiro torneio. Está sendo uma experiência muito legal. Competir é sempre bom. Já venho da ginástica então já compito há bastante tempo. É bom que vamos. Tem mais um dia ainda inteiro. Tem que ter muita disposição. Debaixo dessa chuva fica um pouquinho gelado para competir mas é muito bom. Rebeca, que é de Vitória, também competiu pela primeira vez. está sendo sensacional. a experiência. Eu não estou sendo tão boa enquanto as meninas que já tem muito tempo de cross. Mas está sendo uma experiência incrível para mim. Estar na arena, aquele povo todo gritando, às vezes sem mesmo nem te conhecer e apoiando, prestigiando você ali é muito bacana. Mas mais que competir, Rebeca diz que o crossfit é uma paixão que mudou literalmente a sua vida. Sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo crossfit. Eu consegui vencer ansiedade, depressão através do cross. Melhorei muito a minha saúde em relação a muitas coisas que eu tinha. Ovaro policístico, muita coisa. Eu melhorei através da atividade física e o crossfit foi algo que me fez ficar apaixonada realmente. A competição contou com duas categorias, iniciantes e avançadas. São 650 atletas de diversos estados e até de fora do país. E olha, não tem tempo ruim não para essa galera que adora um desafio. A gente conseguiu reunir no Espírito Santo a nata do crossfit que é no Brasil. Fora isso, a gente trouxe atletas do Chile, Colômbia, Uruguai, Argentina e convidados dos Estados Unidos. A gente tem seis provas, desafios, assim, absurdos. Agora às 11 horas começa uma prova de canoa vaiana no mar. A primeira prova foi uma prova de cinco km de corrida onde eles foram até a Ilha do Boi. Então, assim, toda a prova é um desafio diferente e vai mostrar para a galera que o crossfit é para todo mundo. A gente viabiliza o que é saúde, o que é desempenho. Então, a gente tem dois públicos separados. Aquele que gosta de competir, que a gente chama de competidores, e os atletas profissionais, que a gente chama de elite. E tem premiação para os atletas profissionais e mudança de categoria para os iniciantes. Os amadores, competidores, eles ganham acesso, quem é um vencedor ganha acesso para outra categoria. Então, por exemplo, você ganhou a categoria amador, você automaticamente vai para o RX. A categoria elite, aí elas estão concorrendo a um prêmio de 20 mil reais para o primeiro lugar, 10 mil para o segundo, 5 mil para o terceiro, masculino e feminino. O evento também contou com uma feira de conexões com expositores dos mais diversos segmentos, trazendo muitas novidades para o Espírito Santo. Além de área de lojas com diversas marcas da modalidade e uma praça de alimentação com food trucks especializados em comidas regionais. É o mundo crossfit em terras capixabas. E olha só, o maratonista Linharense organizou uma corrida para conscientizar as pessoas da luta contra o câncer de mama. Afinal, é o mês de outubro rosa, a reta final da campanha, mas é preciso manter todos esses cuidados de prevenção. Cerca de 500 atletas irão participar da corrida que acontece em Jaguaré. O repórter Will Souza tem as informações para a gente. É com você, Will. Bora, Will. Mês de outubro, um mês muito lembrado por conta da conscientização do câncer de mama, o câncer que mata muitas pessoas, muitas mulheres no mundo inteiro. A gente tem essa quantização para poder combater esse perigo. E aqui em Niares, para ter esse alerta, nós temos um corredor que vai aliar a conscientização com o esporte, que é o Toninho. Toninho que é muito conhecido, não só em Niares, mas também em todo o estado, por conta das maratonas. E nesse domingo agora, vai ter um evento importante, não é Toninho? Um evento muito... Boa tarde, galera. Um evento muito importante, Will. É a terceira corrida da Rainha do Outubro Rosa. Uma campanha contra o câncer de mama, todos pelo Um Bem Maior. Nós vamos ter aí 40 cidades marcando presença, seis estados do Brasil vai estar marcando presença na Corrida da Rainha esse final de semana. Com largada, oito horas, nós temos a presença já de 500 atletas inscritos. Estou me encerrando as inscrições, tem pouquíssima inscrição. E vamos realizar esse evento com muito amor, com muito carinho. E a galera toda, Linhari, toda a cidade do Norte, sul do Espírito Santo, está marcando presença na Corrida da Rainha do Outubro Rosa. Uma campanha contra o câncer de mama que é muito importante nesse momento. Você falou dessa importância, são 10 quilômetros e para conscientizar, muita gente correndo, tem para-atleta também participando, mas essa questão de você levantar esse evento, essa corrida, tem algo muito a ver com você, não é verdade? É, Will, no ano 2000, a minha irmã mais velha morreu com câncer de mama. Então, a gente gostava muito por ela ser a irmã mais velha, eu chamava muito ela de minha rainha, minha rainha. Beleza, aí eu comecei a organizar a corrida tem 7 anos, eu sou atleta maratona há 22 anos. Aí surgiu a ideia de unir rainha com o Outubro Rosa, entendeu? Aí essa corrida é homenagem à minha irmã que morreu com câncer de mama. Aí eu, minha rainha, minha rainha, aí eu uni a rainha com o Outubro Rosa. Aí surgiu a corrida da rainha do Outubro Rosa e hoje é um sucesso. Tem ainda vaga? Dá tempo de se inscrever? Ainda dá tempo ainda, galera, de fazer inscrição, tá? Dá tempo de te contar só pelo WhatsApp, pelo site já encerrou, camisa também já encerrou, mas dá tempo de você ir lá pegar seu chip, seu número de peito, fazer sua caminhada, eu não posso correr, vai caminhar os 10km, os 5km, o importante é estar ali junto com a campanha e simbolizando aí o contra o câncer de mama, galera. Está todo mundo junto e conto com a presença de jaguaré de toda a nossa cidade, marcando presença na corrida da rainha do Outubro Rosa. E vamos ter, vamos ter 10 atletas para o Olímpico, né? Atleta deficiente da perna que vai correr os 10km. Ou seja, não tem desculpa você que está assistindo e não quiser prestigiar esse grande evento, evento importante aí, já que o mês é de conscientização para esse assunto importante. Eu devolvo para você aí no estúdio. Ô Delfô, agora tem uma pessoa aí que sempre colabora com a gente aqui no Esporte Sim que mandou um vídeo para a gente que vai competir esse fim de semana, sabe quem é? Pessoa veloz! Pois é, Hugo se vem, com você Hugo! Fala pessoal, estamos aqui em São Paulo, em Iguazú, quinta etapa da Ed Top Cities. Então é passada teve Enduras, sexta etapa da Enduras, já vim de irá para cá. A gente tem corrida no sábado e no domingo desse fim de semana. Tem uma corrida no sábado, duas, no domingo e vão ser a décima, terceira, décima, quarta e décima corrida da maior categoria do Brasil. Vem com a gente torcer, tocar na bandeira do sábado. É Juliana, boa sorte para o Hugo, né? Boa sorte, a gente está aqui na torcida, viu? É isso aí. Bom, o Esporte Sim de hoje fica por aqui. Pois é, o nosso próximo encontro é o quê? No sábado que vem às oito e meia da manhã. A gente espera. Esporte Sim. Até lá. Tchau.